Música Nessa nossa receita eu usei o chocolate meio amargo. Numa panela em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo. Quando você conseguir derreter o chocolate, passe ele nas paredes da sua forma descartável em uma camada. Coloque na geladeira por mais ou menos uns 5 ou 6 minutos. Volte, passe uma outra camada para ficar forte, para depois não quebrar. Enquanto o chocolate esfria, eu vou fazer a estrutura do bombom então. Na batedeira, bata 100 ovos inteiros. Assim que começar a ficar uniforme e bem branquistada a massa, você vai colocar uma pitada de sal e o açúcar, bem a pouco. Quando você ver que bateu mais um pouco, acrescenta o café lipossolúdo dissolvido em uma colher de chá de água morna. Você já sabe, o café serve para tirar o cheiro de ouro. Retire da batedeira, peneire lentamente a maio e desligue o fermento, misturando sem bater. Você vai misturar só com o seu batedor. Unte a sua forma redonda lisa de 22 centímetros de diâmetro e 5 de altura e leve a assar no forno a 180 graus. Bom, assim que dourar, você tira e reserva. Para fazer a calda, você vai precisar, numa panela de fundo grosso e fogo baixo, frite uma colher de sopa de manteiga. Assim que fritar, acrescente uma xícara de leite, uma xícara de café de leite condensado, uma xícara de café de creme de leite, uma xícara de café de coco ralado em crocos, uma pitada de sal e uma colher de sopa de açúcar. Misture até engrossar e leve à geladeira. Vamos fazer o creme, então? De novo, em uma panela de fundo grosso e fogo baixo, frite uma colher de sopa de manteiga. Assim que fritar, acrescente uma xícara de chá de leite, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, um vidro de leite de coco 200ml, duas colheres de sopa de amido de milho maisena e duas colheres de sopa de leite em pó, dissolvidos em uma xícara de chá de leite, uma xícara de café de açúcar, uma pitada de sal e 100g de coco ralado em crocos. Misture até engrossar e leve também à geladeira. Nessa etapa, a gente vai preparar as morangas. Reserve seis morangos inteiros para a gente fazer a decoração do bombom em cima. O restante dos morangos, você retira todas as folhas, retira todas as pontas e corta todos eles pela metade. Só que existe um problema, nós vamos ter que temperar esse morango, porque esse morango não pode ficar sem gosto dentro do nosso bombom. Em uma vasilha, misture uma xícara de café de açúcar e uma pitada de sal. Misture e polvilhe delicadamente em cima dos morangos. Reserve enquanto a gente fazer a etapa da montagem. Na montagem, a gente vai fazer o seguinte. Corte o bolo ao meio com cuidado e deixe ele totalmente uniforme, para caber certinho dentro da forma. Desenforme o chocolate para não quebrar. Desenforme da forma, certifique-se que ele soltou totalmente da nossa forma de plástico, da nossa forma descartável. Retire e coloque esse chocolate de novo dentro da forma, porque nós vamos montar esse bombom dentro da forma. Coloque um pouco do seu recheio nas paredes. E vai passando nas paredes de chocolate, para que ele fique preso ali e não fique movimentando dentro do nosso bombom. Passando esse creme em volta de toda a paredes de chocolate. Retire os morangos da temperagem, somente os morangos sem açúcar, e misture nesse creme. Coloque um pouco de creme embaixo, para o bolo acertar. Aí em seguida você coloca a primeira parte do seu bolo. Mole bem delicadamente com a calda, não precisa molhar muito. Se essa calda estiver muito grossa, coloque um pouquinho de leite, só para dissolver bastante. E você vai dividir essa calda em duas partes. A primeira parte no primeiro bolo, e a segunda parte no segundo bolo. Está feito, sem problema algum. Coloque o bolo, adicione a primeira parte da calda. Em seguida, coloque o molho já misturado com o morango. Coloque uma parte de creme já misturado com os morangos, e deixe certinho e bem nivelado. Em seguida, coloque a outra parte do bolo, molhe de novo com a calda, e depois finalize com mais uma parte do creme com os morangos. Assim que você finalizar essa parte, coloque o chocolate que sobrou aqui em cima, e passe uma crosta em cima, levando para a geladeira por no mínimo umas duas horas, até que esse chocolate esteja bem firme. Eu vou retirar o meu bombom, então, da geladeira, com bastante cuidado para ele não quebrar. Eu vou virar ele bem delicadamente num prato, e em cima eu vou colocar os seis morangos que a gente tirou na primeira parte. E vou decorar para ele em cima. Só que tem um problema aqui, o pessoal está errando também, ele está errando na hora de cortar esse bombom. A gente vai ter que esquentar uma faca, e a gente vai ter que cortar esse nosso bombom com a faca quente, porque o chocolate aqui em cima está meio duro, então a gente não consegue cortar com a faca. Esquenta a faca, eu vou te ensinar o segredo meu aqui. Esquenta a faca, você centraliza a ponta da faca bem no centro do seu bombom, faz um buraquinho ali, e de lá você faz um triângulo, com a base mais ou menos de uns 10 centímetros, e você começa a cortar, para que esse corte fique bem legal, não fique feio na hora de cortar. Se você quer surpreender, faz um corte bonitinho, não tem problema, não custa nada, faz um corte bonitinho, para a pessoa que está na sua casa, e fala, nossa, que legal, tudo legal demais. Beijo para todo mundo, e até o próximo vídeo. Na batedeira, bata 6 claras em neve, em picos firmes, acrescente uma xícara de chá de açúcar peneirado, e uma pitada de sal, continue batendo, vá jogando as gemas, uma a uma, aos poucos, com a batedeira ligada, e bata, até incorporar, e dobrar de volume. Não se esqueça de colocar, uma colher de sopa de baunilha, para tirar o cheiro do ovo. Passe para a outra vasilha, e acrescente de uma só vez, uma xícara de chá de farinha de trigo peneirada, duas colheres de sopa de amido de milho maizena, e uma colher de sopa de fermento em pó. Mexa com a ajuda de um fuê, mas sem bater. Divida essa massa em duas partes iguais, a primeira parte, coloque uma forma untada e enfarinhada, e com papel manteiga, embaixo. A segunda parte, acrescente duas colheres de sopa de chocolate em pó, mexa, e coloque em uma forma untada e enfarinhada, com chocolate em pó. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por cerca de 30 minutos, ou até que estiverem levemente dourados. Creme Chantilly. Na batedeira, bata 500 gramas de creme para chantilly gelado, acrescente aos poucos, uma xícara de chá de açúcar, e continue batendo, até obter um creme liso e uniforme. Reserve. Suspiros. Na batedeira, bata 4 claras em leve, e em picos cremes. Acrescente aos poucos, duas xícaras de chá de açúcar, uma pitada de sal, e uma colher de chá de essência de baunilha. Bata tudo isso, até obter um creme tenso. Coloque no saco de confeitar, e com o rico de tanga, faça suspiros, em uma forma forrada com papel manteiga. Leve para assar em forro baixo, mínimo, com a porta entreaberta, até secarem completamente. Creme de ovos. Em uma panela de fundo grosso, e no forro baixo, misture seis gemas peneiradas, uma xícara de chá de açúcar, uma pitada de sal, duas colheres de sopa de amido de milho e maizena, um vidro de leite de coco, 200 ml, e uma xícara de café de leite. Leve ao fogo, e deixe levantar a fervura. Mexa tudo isso, até que comece a desgrudar do fundo da panela. Apague o fogo, e acrescente uma colher de sopa de manteiga. Misture e deixe esfriar em temperatura ambiente. Doce de ameixas. Retire toda a calda das ameixas e reserve. Leve 240 gramas de ameixas sem caroços ao processador. Passe para uma panela e em fogo baixo, uma colher de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal, e uma xícara de café de água. As ameixas. Misture até ferver, e formar um creme liso e denso. Deixe esfriar. Crocante de nozes. Corte em pedaços pequenos, 200 gramas de nozes, reserve. Coloque em uma panela, uma xícara de chá de açúcar, e uma pitada de sal. No fogo baixo, vá mexendo até obter uma calda amarelada. Jogue de uma só vez as nozes, e mexa até que todos os pedaços estejam incorporados. Passe para uma tábua forrada com papel alumínio, deixe esfriar, e na sequência, passe um rolo por cima, para quebrar e formar o crocante. Reserve. Calda para umedecer. Em uma panela, coloque uma xícara de café de água, a calda retirada das ameixas, e uma colher de sopa de açúcar. Leve para ferver por dois minutos, e deixe esfriar em temperatura ambiente. Fio de ovos. Misture em um recipiente, duas xícaras de chá de água, duas xícaras de chá de açúcar, e uma pitada de sal. Mexa tudo isso, até dissolver o açúcar totalmente. Leve ao fogo baixo, acrescente uma colher de sopa de manteiga, e deixe ferver, até ficar como uma calda fina. Peneire por duas vezes, dez gemas, e acrescente uma colher de sopa de essência de bauneira. Misture. Coloque em um saco de confeitar, com um peco liso, o mais fino que você tiver, e vá fazendo círculos dentro da água quente, com a mistura. Isso pouco a pouco. Depois de dois minutos cozinhando, retire e jogue de uma só vez, em água gelada. Retire e deixe escorrer, em uma peneira, e reserve. Agora, acompanhe comigo a montagem. Tchau. 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 Deixa a forrada com papel manteiga, unta a forma em todas as laterais e juntamente também com papel manteiga. Primeiro, a gente vai fazer a cobertura porque a nossa cobertura vai esfriar enquanto a gente faz o bolo. Em uma panela de fundo grosso e fogo baixo, coloque uma lata de creme de leite e deixe ferver. Assim que ferver, você desliga o fogo e acrescenta 340 gramas de chocolate meio amargo, são 3 barras, e 340 gramas de chocolate ao leite, 3 barras. Você vai aderir esse chocolate somente com a temperatura quente do creme de leite. Em seguida, você mistura uma xícara de chá de açúcar de compreiteiro, uma pitada de sal e duas colheres de sopa de mel. Mexe isso tudo muito bem até você obter uma massa lisa e homogênea. Na sequência, você vai colocar 200 gramas de manteiga gelada, que é um tablete, e vai bater, bater, até que essa manteiga derreta e incorpora e vire um creme liso e homogêneo. Você vai deixar essa cobertura esfriar em temperatura ambiente, sem levar na geladeira. Para a massa, você vai peneirar 2 xícaras de chá de farinha de trigo, uma pitada de sal, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e uma colher de sopa de fermento em pó. Na sequência, derreta 340 gramas de chocolate meio amargo, que são 3 barras, juntamente com 3 copos de iogurte natural e 200 gramas de manteiga, um tablete, em temperatura ambiente. Você vai derreter isso em banho-maria. Você viu que derreteu tudo isso? Você vai misturar uma xícara de café de chocolate em pó com meia xícara de café de água quente. Mistura isso, faz um creminho ali e coloca no meio desse creme e mistura isso tudo muito bem. Reserve também, deixe esfriar em temperatura ambiente, que a gente vai usar depois. Bata 6 claras em neve. Assim que atingir um ponto de neve, você vai juntar as gemas uma a uma, aos poucos. Viu que misturou? Acrescenta 2 xícaras de café de açúcar e 1 colher de chá de café em pó solúbre, dissolvida em 1 colher de chá de água morna. Você já sabe. O café em pó solúbre tira totalmente o cheiro do ovo. Você vai misturar a essa massa que você fez, todos os ingredientes secos que você peneirou anteriormente. Misture isso tudo de uma vez. E vá misturando devagar, sem bater, vá misturando, misturando, até que todos esses ingredientes secos estejam bem incorporados. Assim que você acrescentar os ingredientes secos na sua massa, você vai ver que ela vai começar a borbulhar. É o nosso bicarbonato de sódio que está entrando em ação. Só que a partir desse momento, você não pode demorar mais. Faça essas duas formas entradas e leve para assar em forma pré-aquecida a 180 graus, exatamente por 25 minutos. Deu 25 minutos, vá no tempo do palito, coloque o palito. Se o palito sair seco, dá pronto o seu bolo. Retire do bolo, deixe esfriar em temperatura ambiente. Você vai precisar de 300 gramas de creme de leite fresco ou chantilly, que você já compra no saquinho mesmo. A gente vai usar uma lata desse creme de leite. A gente vai bater na batedeira até virar o chantilly. E assim que virar o chantilly, continua batendo e acrescenta uma xícara de café de açúcar e uma pitada de sal. Virou o chantilly, misturou tudo junto, você vai colocar 50 gramas de coco ralado em corte, metade do pacote. Mistura isso tudo muito bem e está pronta a nossa receita. Encontre a nossa receita. Ela esfria, a gente vai conversar um pouco. Gente, começou a chover aqui, mas eu vou ter que terminar de fazer esse bolo, porque senão vai queimar tudo lá e vai dar certo. Bom, para você que achou que era difícil fazer um bolo de chocolate de verdade, um bolo profissional, está aí a nossa prova, que é bem mais fácil do que você imaginava. E faz um favor para mim, pega essa receita, rasga e joga fora, porque essa é a verdadeira. Combinado? Se você gostou do vídeo, clique em gostei, não se esquece de se inscrever no canal, vá no Facebook para a gente conversar, me segue nas redes sociais e não se esquece de fazer essa receita e mostrar como ficou o seu. Combinado? Vamos para lá então, que já está quase na hora de a gente montar esse bolo. São duas formas, então a gente vai desenformar esses dois bolos e vai cortar pela metade. Os dois. A gente vai ficar com quatro partes. Você precisa pegar esse seu bolo devagar, porque ele é muito molhado, ele vai quebrar qualquer detalhe que você quiser, você vai conseguir quebrar esse bolo. Você tem que pegar com o jeito. E na primeira parte do bolo, eu vou passar com o nosso chocolate, que a gente fez a nossa cobertura. Nessa parte de cima, nós vamos colocar o nosso chantilly branco. Só para o nosso chantilly branco, a gente vai colocar bastante, vem com a outra camada, por cima você coloca uma cobertura de chocolate e vem por cima com a última metade do bolo. A gente passa a cobertura, deixa a cobertura no ponto, bem lisinha, a gente leva para a geladeira e deixa descansar por alguns minutos, só para que essa nossa cobertura fique bem dura. Bom, agora nessa hora que a gente está montando o bolo, eu não vou falar mais nada, né? Porque não tem muita coisa mais para falar. Agora é a hora que soltamos os cachorros, vamos dar tempo de partir o nosso bolo e ver o bolo todo. Bom, depois de te ensinar mais uma receita maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai adorar, eu vou ficando por aqui. Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Quebre em um recipiente 3 pacotes de biscoitos negros, peneire retirando cerca de 2 xícaras de chá dessa farinha. O restante que não passar na peneira, reserve. Acrescente 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente e mexa até formar uma massa. Coloque essa massa em uma forma untada com manteiga nas laterais e papel manteiga no fundo. Essa forma tem 30 cm de comprimento, 20 cm de largura e 5 cm de altura e de fundo falso. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos e reserve. Para o mousse, coloque em uma panela e em fogo baixo, uma lata de creme de leite sem o soro, uma xícara de café de açúcar mascavo, uma pitada de sal e duas colheres de sopa de glucose. Deixe levantar a fervura, apague o fogo e jogue de uma só vez 300 gramas de chocolate meia-margo e mexa assim até derreter. Acrescente agora um sachê de gelatina sem sabor hidratada em uma xícara de café de água quente e uma lata de creme de leite sem o soro. Misture tudo isso e deixe esfriar. Para o marshmallow. Misture na panela e em fogo baixo, 4 claras, 1 xícara de chá de açúcar, 1 pitada de sal, 2 colheres de sopa de glucose e 1 gelatina sem sabor já hidratada. Mexa até que o açúcar derreta, somente isso, sem ferver. Passe para a batedeira e bata em velocidade alta até que dobre de volume e incorpore todos os ingredientes. Acrescente ao mousse metade do biscoito que sobrou picado grosseiramente e comece a montagem da torta mousse de chocolate. Leve à geladeira até firmar. E aí 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 Obrigado.